Chegamos agora na última aula, última, entre aspas, tá, de Shotcut, eu vou te dar um panorama do que você precisa fazer, tá, a gente veio acompanhando ali várias criações, como colocar texto, como renderizar, como fazer, tudo o que você precisa aí do básico pra você conseguir editar teu vídeo no teu PC fraco, né, PC fraco, aí, o que eu quero dizer é o que não consegue rodar o CapCut, tá bom? Que não tem uma potência que a gente precisa, mas consegue rodar o Shotcut com tudo que a gente viu até agora, tá, eu vou mostrar aqui na tela pra você a cara do curso, você tem acesso nesse painel e tem vários módulos, um deles, agora a gente vai pra aula de CapCut, e aí você vai procurar esse vídeo aqui do lado direito, no menu de vídeos desse módulo, você vai aqui, ó, Criação completa de vídeo no PC CapCut parte 1 Esse vídeo, ele é tão importante, que eu dividi ele em duas partes, tá, um vídeo com 50 minutos e um vídeo com 44 minutos E na parte de edição pra CapCut, em vez de você fazer pra CapCut, você vai assistir todo, tá, desculpa, você não vai assistir uma parte, você vai assistir ele todo A parte de CapCut, você não vai utilizar, você não vai editar no CapCut, porque você tá usando o Shotcut Então esse exercício, essa lição de casa que você vai fazer, você vai assistir esse vídeo, parte 1, parte 2, e vai fazer toda a parte que não envolve o CapCut Vai até a parte que em vez de CapCut, você vai usar o Shotcut, vai trazer esse vídeo pra dentro do Shotcut, com tudo que a gente aprendeu até agora E você vai criar, vai renderizar esse vídeo com o que a gente aprendeu até agora, tá, todas as lições Ah, como que renderiza? Volta na aula de renderização Como que coloca texto? Volta lá na aula de texto Como que eu coloco um efeito, alguma coisa? Como que eu coloco um sticker lá do Canva? Volta naquela aula que eu falo, que você tem que assistir o vídeo que a gente traz conteúdo lá do Canva Como que eu faço um Chroma Key? Vai na aula de Chroma Key Tá, então, essa é a aula Você, deixa eu colocar aqui de pertinho pra você Eu já falei praticamente, entre aspas, o básico, tudo o básico Pra você conseguir fazer a edição de Shotcut Agora você vai ter que praticar Tá, não adianta eu colocar pra você aqui O curso de Youtube, ele não é de edição de vídeos, né Então, só que você precisa conseguir fazer edições de vídeo pra você ter um canal no Youtube Ou você pagar alguém, né Então, começo de um canal, você não vai pagar alguém Você vai ter que fazer suas próprias edições E não é só isso Eu deixei uma playlist do... Como o canal aqui, o canal Y Nosso canal Y Ele é o melhor canal de Shotcut que tem Eu tenho 47 vídeos numa playlist Com muita coisa que eu já falei aqui E muita coisa que eu não falei ainda Que talvez você precise Então, eu deixei a playlist aqui na descrição Também pra você dar uma estudada No momento que você fala Caramba, eu queria fazer tal coisa Não tá no curso ali Não tem Porque é muito específico Tá, só que você olha lá nessa playlist Dá uma olhada nos títulos Nas capas Que você vai encontrar o que você precisa Que eu falo praticamente nessa playlist de tudo De Shotcut A intenção desse curso aqui Não é você ser um editor de vídeos E sim um especialista em Youtube Pra você usar as melhores estratégias Que a gente tem um módulo só de estratégia Tá bom? E eu vou te aguardar nessas próximas aulas aí Estuda Pra você conseguir fazer suas edições E qualquer dúvida, você deixa os comentários Te aguardo na próxima aula E aí E aí E aí E aí